Música Bom, estamos agora na sede Cuiabá, vamos entrevistar aí mais uma personalidade a fazer parte do projeto Escrevendo Mato Grosso. Ninguém mesmo, que é só piscina, só piscina com 20 anos de trabalho, é uma empresa familiar, começou aqui com o pai do Tiago Godoy, né? É o senhor, qual que é o nome do seu pai? Jair. O senhor Jair, e hoje ele também é filho de Cuiabá, e fazendo, gerando divisa aqui no bairro de Verdão. Bom dia, é... segredo é seriedade, né? Honestidade, muito trabalho, né? Muito não petece e trabalho, responsabilidade. Começamos limpando piscina na rua, né? E hoje já estamos com a loja aberta, e eu vim depois dos 18, 19, já vim pra cá. Muito alegre, né? Recebi muito contente isso aí. É ótimo, né? Só de desenvolvimento pra cidade, já vem muita coisa, né? Música A gente vende mais é produto, né? Produto químico, material de limpeza, sabonete, cloro, em geral. Tudo que se refere à piscina e limpeza em volta, como rodo, todos esses detalhes, você... mangueira, tudo, você tem... Filtro, aspirador, tudo você pensar em uma tal limpeza, de piscina e limpeza em geral. Música A gente espera que aumenta, né? O nosso ramo de atividade tá aí, já tá aumentando bem. Muita construtora já pedindo, né? Até a GECOPA mesmo, muita construtora ali dentro, que tá pedindo cada vez mais pra gente, e a gente vai cada vez mais melhorando, né? Música Quero agradecer a todos os clientes, né? Muito obrigado pela parceria, né? Com a gente, apoio, e que cada vez mais a gente atenda vocês melhores, né? Pra mim foi uma satisfação, Godoy, que seria aqui o Tiago Godoy, entrevistar você, porque nós entrevistamos o seu irmão em outra loja. Vocês são pessoas que vêm do comércio, lá do empresarial, tem somado com a região no Verdão, e a sua piscina é essa marca, a sua piscina. Sem dúvida nenhuma, vocês, a equipe maravilhosa, é a gente que faz. Muito obrigado. Obrigado. Música 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 Música